de conclusão, de divisão, enfim, de posicionamento. Cinco minutos, cinco minutos, deputado Rogério. Obrigado, presidente. Eu quero iniciar parabenizando o doutor Ariovaldo Moreira e também a Matheus Moreira pela recomendação que deram ao senhor Walter Delgatti na parte da tarde de ficar em silêncio e explicar por quê. O senhor Walter Delgatti foi aqui ameaçado. Eu não vou colocar o vídeo para não constranger quem fez a ameaça, que é membro da CPI e senadora da República. Mas que chegou a dizer ao senhor Walter Delgatti a seguinte frase, a vida dá volta e a tua vida que está em risco. Ora, é evidente que qualquer um se sente ameaçado. Ariovaldo já tinha sido ameaçado e ali foi colocado um áudio violento contra a família dele, com várias ameaças. A gente sabe que a tentativa de golpe no país foi um processo de extrema violência, com quebradeiras no Congresso Nacional, no Palácio, e com quebradeiras também no interior de Brasília, como um todo no Supremo Tribunal Federal. Esse foi o processo de violência dessa tentativa de golpe bolsonarista no Brasil. Com camisa de Bolsonaro e todos se posicionando a favor de que a democracia não prevalecesse. Esse foi o processo em que a CPMI está aqui, de reunião a reunião, cada vez mais ficando convicta disso. E ele recebe simplesmente uma fala. A vida dá volta e a tua vida que está em risco. Fez bem o Walter Delgatti se silenciar e vos silenciar o Walter também, vos silenciar o advogado. Tem toda a razão inteira se orientar e eu quero parabenizá-lo. E vou mais a fundo em relação a isso, porque seria realmente muito perigoso que ele continuasse, dizendo as verdades que disse na parte da manhã e tendo que engolir desaforos e mentiras na parte da tarde e se ele respondesse, poderia agravar até as ameaças que fizeram. Por isso, eu queria reforçar a solicitação feita pelo senador Randolfo, que o programa de proteção ao testemunho, ele fosse incluído. Também recomendar que ele esteja, através do seu advogado, uma solicitação do fim da prisão preventiva, pela colaboração que aqui deu e também pela colaboração que está dando a Polícia Federal. Dando, portanto, as suas declarações, reconhecendo as suas culpas e apontando aqueles que lhe solicitaram, que tentaram lhe comprar, inclusive as ações que fez. E que ele possa imediatamente estar também em prisão domiciliar. E que a Polícia Federal tenha muito cuidado com o que vai acontecer no interior da prisão neste momento. A gente sabe que existe um negócio chamado apito de cachorro. Às vezes, só o cachorro escuta. E neste caso, nós escutamos no golpe, muitas vezes, apito de cachorro que vinha por parte de autoridades bolsonaristas e que tinha a resposta da violência nas ruas, como foi o caso do dia 8 de janeiro. E isso pode acontecer na cadeia porque sabemos que existem muitos bolsonaristas também, como existe em todo o local, também nessas regiões e nessas dependências. Por isso, é preciso que a Polícia Federal tome cuidado. Ele já tinha dito, Walter Delgatti, que temia por sua vida. O advogado também disse que temia não pela vida dele própria, mas também do Walter Delgatti. Então, eu termino isso, essa minha intervenção, primeiro dizendo isso. É preciso ter esses cuidados, a prisão domiciliar, o fim da prisão preventiva e o programa de proteção ao testemunho. E dizer à nossa senadora, que tem certeza e convicção disso, que a verdade tem que prevalecer. E realmente, depois que nós escutamos aqui, e a Polícia Federal tem muitas provas, muitas provas, tem agora o telefone do Assef, aquele em que ele fala pessoalmente com o Jair Bolsonaro, que é o desespero, inclusive, da própria oposição bolsonarista, que teme exatamente o que acontece. A Polícia Federal, o medo que eles têm da Polícia Federal é muito grande. A Polícia Federal está agindo. E sabemos que quando ela age, ela descobre a verdade. E que a verdade, com certeza, nós teremos, senhor presidente, que tenha no relatório final isto que aqui nós vimos hoje. Essas denúncias analisadas, que o presidente Jair Bolsonaro seja indiciado no final desse processo e que a sua prisão seja solicitada. É o mínimo, depois da reunião que nós tivemos hoje. Parabéns ao Eovaldo por orientação. Muito obrigado ao Walter Delgatti por colocar aqui as suas convicções e colocar aqui também a sua contribuição. Muito obrigado, presidente. E assim termina a minha fala. Presidente, eu pedi. A presidência interina gostaria de informar que o presidente já tinha determinado aqui a assessoria da comissão que fizesse um ofício ao Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para solicitar a inclusão do depoente no programa de proteção de testemunhas e que houvesse uma preocupação com a sua proteção. Ok. Então, eu estou dando uma informação da presidência real. Da presidência real. Presidente, eu queria... Pela ordem, senadora Damares. Obrigada, presidente. Pela ordem. Obrigada, presidente. O encaminhamento de proteção é uma praxe de CPI, como o Ministro dos Direitos Humanos protegiu um monte de testemunha que a CPI anterior da Covid pediu. Mas eu preciso registrar aqui que o colega deputado, que nós temos divergências políticas, mas até hoje eu achava que ele jogava limpo. Ele vem no final da CPI manipular uma frase minha, jogar de forma errada, suja, dizendo que eu ameacei a testemunha. Deixa eu dizer uma coisa, presidente. A minha fala está aí. Eu disse para a testemunha que ele já colocou toda a vida dele em risco, todos os projetos de vida dele. Porque eu vejo esse homem no mínimo mais 10 anos na cadeia. Que ele se afaste do crime. Eu falei, inclusive, como mãe. Os colegas aqui não foram generosos com ele, mas eu ainda fui generosa em dizer, sai do crime. Não dê exemplo para os jovens do Brasil. Aonde que está a ameaça? Mas é assim que a esquerda faz. E vou dizer uma coisa, doutor Walter. O seu advogado, seu Walter, já desistiu da delação? Porque a delação não é só falar, tem que provar. E o seu advogado desistiu da delação antes do período da tarde. A matéria saiu agora. O seu advogado está procurando proteção à testemunha, é justa, mas proteção à testemunha não absorve ninguém. Lhe protege. Então que fique registrado. O deputado usou de má fé, jogou sujo em dizer que eu ameacei a testemunha. Mas o que esperar da esquerda, né, deputado? É, presidente. Deixa eu te apresentar. Deixa eu te apresentar.